Quando esse vídeo for ao ar, o verão já vai ter passado, mas esse é o tipo de leitura que vale a pena o ano todo. Olá, eu sou Marina Mortani, sou jornalista, roteirista e tradutora e estou aqui no YouTube falando sobre o protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Eu também sou mediadora do Clube Sáfico, um clube do livro onde a gente debate histórias protagonizadas e escritas por mulheres que amam mulheres. Pra entrar no clube, você pode conferir o link aqui embaixo porque lá a gente conhece histórias e autoras maravilhosas como a dupla, ou melhor, o casal, o G.B. Baldassari. G e Bru resolveram unir o amor que sentem, uma pela outra e também pela escrita, e nos presentear com romances protagonizados por mulheres lésbicas para todos os gostos. Tem romance de viagem, tem romance com o chefe, tem romance de um dia, tem romance com o mistério, romance de verão. E só por um verão é um livro que eu fiquei muito animada pra ler e que eu fiquei ainda mais feliz por trazer pra cá através de uma parceria com as autoras. Então hoje eu vou contar o que eu achei da história e conto com você aí embaixo. Tanto com os likes, pra me ajudar a alcançar mais pessoas aqui no YouTube, quanto com comentários. Me falando se você já conhecia esse casal de autoras e se já conhecia, aproveita pra me dizer qual o seu livro favorito delas. Então, custando apenas R$5,99, disponível no Kindle Unlimited, só por um verão nos apresenta quatro irmãs que não se dão muito bem, mas que precisarão trabalhar em equipe por um mesmo objetivo, a herança de sua mãe. Na verdade, um grande objetivo da mãe, né, era que as filhas se unissem pra manter o legado da família. Mas isso só vai acontecer porque Leonora Lancelotti teve uma parada cardíaca e seu testamento já estava preparado. Nele está escrito que a grande herança da dona do grupo Lancelotti está condicionada a uma cláusula peculiar. Ao menos uma das irmãs precisa se encarregar do acampamento à luneta. Ele deve ser mantido funcionando e na família, sendo terminantemente proibida a venda sob penalidade de toda a herança ser doada para a caridade. E de quanto é essa herança, Mariana? 15 milhões de dólares. Só que não para por aí, porque já seria difícil bastante ver as quatro tentando entrar num acordo pra ver quem ficaria com o acampamento. Mas existe a cláusula da cláusula, tá? Que diz que as irmãs deverão trabalhar no acampamento por três semanas e só então decidirem juntas quem ficará com o acampamento. Só por um verão já me surpreendeu nos primeiros parágrafos por conta da sua narradora. Que é bem improvável, eu diria. Eu estava preparada pra uma leitura leve e divertida com personagens de personalidades divergentes e treta em família e boiolagem também. Mas a história ganhou umas cinco camadas diferentes só por causa da narração. A minha expectativa era de encontrar uma narrativa em terceira pessoa com o narrador iniciante, que é aquele que tem, né, um saber absoluto, não participa da história, mas possui um conhecimento dos personagens, seus sentimentos, seus pensamentos, emoções, ações e etc. Mas também me perguntei se haveria a possibilidade das autoras se desafiarem a uma narrativa em primeira pessoa e intercalada entre as irmãs, com tons e descrições bem diferentes. E eis que Jebe Baldassari vem com... É um outro desafio, né, que é brincar com o narrador personagem quase onisciente. Eu não vou dizer exatamente o que acontece pra tentar deixar vocês aí curiosos, mas eu posso dizer que é uma sacada muito boa das autoras e traz ainda mais personalidade e profundidade pra história. Ainda mais porque de primeira a gente não entra em contato com a alegria do verão e dos dias ensolarados. A primeira coisa que a gente vai descobrir é como cada uma das personagens lidou com o luto e isso já ajuda a traçar um pouco da personalidade de cada uma e da relação que elas possuem. Ou não possuem, né, no caso. Sem falar que elas já tinham vivido uma grande perda que foi o pai há 11 anos. Então ter que encarar esse sentimento de novo em graus diferentes pode ajudar a pontuar muitas das coisas da história. Por exemplo, a Luísa, que é a caçula, ela foi a que pareceu mais sentir desde o início. Ela é a personagem que eu já tava de olho porque lá na página da Amazon é ela que aparece com uma mulher ao seu lado. Que também, na capa, é ela com a Sofia. A Luísa é uma personagem super artística. Ela é bem rebelde, mas pra equilibrar também é bem boiola e emocionada. Eu acho muito curioso como ela finge não tá nem aí pra nada, mas no fundo isso é um escudo. Como se ela mesma quisesse vestir essa armadura pra que não possa acessar o seu lado mais sensível e se sentir desamparada ou até frágil. Então se preparem pra conhecer uma personagem bem interessante de acompanhar e pra romance de Luísa e Sofia que é bem gostosinha. Já aproveitando pra subir na escadinha das irmãs, a gente tem a Lara que é a penúltima filha mas adora agir como se fosse a mais velha. Na verdade, ela adora agir como mãe. É isso. Ela é muito controladora, extremamente organizada. Ela é bem iludida também, principalmente quando o assunto é família. Ela é mãe e... Ela é mãe de fato, tá? E tinha aquele sonho de ter uma família perfeita, né? Mas nem tudo são flores. E é bem triste ver ela usando até a aliança, né? Até agora, agindo como se o seu casamento não tivesse acabado. A Lara é uma ótima oportunidade pras autoras abordarem assuntos sobre maternidade, expectativas sociais em relação ao casamento e essas questões mais densas e uma camada a mais no quesito família, né? Porque a gente consegue vê-las como irmãs, a relação com a mãe, mas a gente também tem uma outra mãe formando uma outra família aqui. Agora eu vou mencionar a Mila, que é a segunda irmã e é a típica menina rica que acha que a vida é boa pra quem pensa positivo. Sabe aquela pessoa que diria que o dinheiro não compra felicidade, né? Sendo que ela tem grana abessa pra comprar tudo e o dinheiro nem é dela e por isso ela nem sente que tá gastando. O mais curioso é que a Mila também é o típico estereótipo do aquariano que acorda todos os dias pra saudar o sol, né? Que é super ligado com a natureza, que investe em equilíbrio e positividade, ama acumular experiências memoráveis. E bom, esses quatro tópicos aí são basicamente o resumo da minha vida. E eu ri muito disso porque eu fiquei no morde-a-sopra com essa personagem. De um lado era, meu Deus, que garota mimada. Do outro, cacete, autocrítica aquariana. E pra completar a nossa lista das irmãs do Ancelotti, a gente tem a irmã mais velha, Helena, que é uma bela de uma big boss e totalmente o oposto de Mila. Enquanto a aquariana tá lá de boa com tudo, a Helena tá se estressando todo dia pra manter ou pra criar o seu império, enfim. A Helena é misteriosa, orca-hólica, mãe de gêmeos e bem direta quando quer. E algo me diz que ela vai ser uma grande crush aí pras leitoras sáfricas de Só Por Um Verão, hein. Só que, eu acho que, algo me diz, não. Ela, com certeza vai ser, ela já é, porque ela já ganhou um spin-off só dela. Chamado De Repente Namoradas, vai ser lançado provavelmente nessa semana em que vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu achei a capa uma graça. Depois de Amar Só Por Um Verão, eu tô pensando em falar com as autoras pra levar essa história da Helena lá pro clube sáfico, hein. Tô numa loucura de mudança. Quando esse vídeo for, ah, vocês já vão saber que eu tô mudando. Mas vamos ver se a gente não consegue organizar mais uma leitura. Mas fica a dica pra quem quiser aproveitar as próximas leituras com a gente lá no clube sáfico, pra garantir já esse livro, né. Já vou deixar o link na descrição assim que eu tiver. E falar sobre esses traços da personalidade de cada uma das irmãs é importante pra que vocês saibam mais ou menos onde vocês estão pisando. Mas aproveitando aqui a oportunidade de trocadilho, é muito louco sentir que eu conheço um lugar que eu nunca vi, que eu nunca pisei, que não é nem real, só que conhecer através dessa narrativa. Que é o acampamento Aluneta. Tá nessa família as gerações, tem uma paisagem de tirar o fôlego, é cheio de paredões de pedra, nascente na mata, preservada. O lago é logo na entrada, é o coração do lugar, né. A primeira coisa que você vê ao passar pelo portal. Tem as cabanas que foram construídas no estilo americano, com janelas, carabóias, de vidro, portas duplas, varanda, varanda rusca, escada... Como é que era? Escadaria rusca? Esqueci. Mas como eu lembro disso tudo também? Não sei. Só sei que esses pontos são mencionados, são descritos ali, que eu imaginei tudo de fato acontecendo, e como se eu conhecesse esse lugar. Mas eu não deveria me surpreender, porque no primeiro livro que eu li dessas autoras, eu também me senti junto com as personagens, né, em cada uma das cenas. E tudo bem que uma pitada de sorte, né, que foi nessa leitura lá do Clube Sáfrico, já tinha uma proposta de experiência gastronômica, que é imersiva em um restaurante. Na história, a gente tem uma brasileira, que foi pra Argentina, chefe de cozinha, etc. Mas, pelo visto, essa poderosa ambientação é um aspecto forte no estilo desse casal de autoras. E justamente por isso, foi fácil não apenas imaginar o local, como imaginar uma adaptação cinematográfica. É ambientação, é descrição, as personalidades se mesclando, e ao mesmo tempo tão opostas. E, na boa, esse filme daria... Esse filme, ó, esse livro daria um filme tanto. A minha vontade era de sentar com as autoras e falar assim, então, bora pensar nesse projeto aqui pra ano que vem, que eu já tô com uns projetos aí sendo, mas vamos pensar nesse pra ano que vem, desses direitos? Porque são muitos elementos narrativos da construção das personagens que vão tornando a história ainda mais rica. E é lindo perceber como Só por um Verão carrega um título e uma capa, né, que remete a algo com muita leveza e até algo despretensioso, mas que não deixa de ser uma história com um peso inquestionável. Não é uma leitura triste ou densa, é longe disso. Mas é uma trama que, com certeza, tem o poder de colocar todo mundo pra pensar e, principalmente, compartilhar os sentimentos de cada personagem. Gi e Brubaldassar conseguiram elevar o nível de suas narrativas, nos apresentando um romance que nos encanta, que nos conforta, mas que também nos confronta, ao nos fazer encarar sentimentos e sensações como luto, paixão, admiração, receio, autoconhecimento. Tudo isso nos deixa ainda mais conectadas com os personagens, enquanto elas mesmas tentam se reconectar com si e umas com as outras. Também vale mencionar que a história ganha pontos também por falar sobre questões familiares e com personagens ráfricas que vão além do a se assumir ou de se aceitar. Essas mulheres só são elas. Cada uma do seu jeito, cada uma com seus medos, cada uma com seus amores. Foi lindo ver como elas se complementam, foi lindo perceber o momento em que eu já conheci e reconheci o humor de cada uma das irmãs e também julgar cada uma delas, depois querer colocar cada uma no meu colo, me sentir parte dessa família, parte do Aluneta e acompanhar a evolução individual das personagens durante um processo lindo. Só por um Verão também me marcou muito por falar justamente sobre essa questão, esse processo de mudança, de reconhecimento, de reencontro com raízes e consigo mesma enquanto eu tô fazendo essa mesma mudança de casa, né, que eu já mencionei. Então fica aqui o meu agradecimento pras autoras, né, pelo convite pra leitura e também me desejo pra que vocês aí do outro lado também leiam e se encantem com essa história. O link pra garantir só por um Verão tá aí na descrição e eu conto com o seu like pra me ajudar a alcançar mais pessoas aqui e o YouTube entender que meu conteúdo é relevante e também conto com os seus comentários me dizendo, talvez, com qual das irmãs Lancelote você mais se identifica. E se você não leu, não tem problema, porque só pela minha descrição aí ao longo do vídeo já dá pra associar alguma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai amar conhecer o acampamento Aluneta e as irmãs Lancelote e fica o convite pra vocês se inscreverem no canal, conferirem outros conteúdos, volto a pedir pra vocês me ajudarem a alcançar mais pessoas aqui e te convido também a me seguir nas redes sociais pra gente papear ainda mais sobre histórias que falem sobre amor entre mulheres. Um beijo e até os comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.